parte 2 desse vídeo e hoje eu vou mostrar meu slime pronto tá gente olha aqui ó meu slime pronto olha o que eu fiz na fábrica de slime né já era naquele naqueles dias passados tá muito melhor os que eu te comprei o melhor slime que eu já fiz na minha vida 3 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 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 16 16 15 15 15 15 18 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23